Bom, a gente segue agora para os Estados Unidos, porque o Japão afirma que a Coreia do Norte lançou um míssil por cima do próprio território nessa terça-feira, o território japonês. A gente chama o nosso correspondente Tiago Américo. Qual a reação americana a essas movimentações, Tiago? Olá, Tiago. Mais uma vez, bom dia para você, para toda a audiência da Jovem Pan. Todos os sites, as redes de televisão estão dando a repercussão desse lançamento, desse início norte-coreano em cima do Japão, para ser mais exato, na parte norte do país, do Japão, durante a manhã desta terça-feira, por volta das 7h29 da manhã, horário local de Tóquio. Isso significa 7h29 da noite de ontem no Brasil. E aí nós temos, inclusive, um vídeo que nós vamos mostrar agora do governo japonês orientando a população a se abrigar em pontos mais seguros. Esse aviso sonoro foi ouvido em diversas cidades do norte do Japão e foi uma forma encontrada pelo governo, olha só, para que as pessoas se abrigassem. Vamos ouvir. Esse aviso sonoro foi ouvido por volta das 7h29 da manhã desta terça-feira e pedia para que as pessoas se abrigassem depois desse místio lançado pela Coreia do Norte, que caiu no Pacífico, a cerca de 3 mil quilômetros do Japão, da parte norte do Japão. E nesse aviso sonoro também identificava, inclusive, a Coreia do Norte como a lançadora desse místio. O aviso sonoro dizia, abre aspas, a Coreia do Norte parece ter lançado um místio. Por favor, evacue os edifícios e também os abrigos subterrâneos devem ser utilizados pelos japoneses. Durante toda a manhã desta terça-feira, parte do Japão ouviu isso e a tensão começou ainda maior porque os Estados Unidos, junto com a Coreia do Sul e o Japão, já prometeram uma resposta robusta para a Coreia do Norte depois do lançamento desse místio. Há cinco anos a Coreia do Norte não lançava um místio sobre o Japão desse jeito que aconteceu. Isso é uma forma encontrada pela Coreia do Norte depois dos exercícios em conjunto feitos pelos exércitos americanos da Coreia do Sul e do Japão, que terminaram no dia 30 de setembro. A gente segue daqui dos Estados Unidos acompanhando de perto a repercussão internacional desse místio lançado pela Coreia do Norte. A gente sabe que a Coreia do Norte ficou irada com esses exercícios militares desenvolvidos pelos três países ali, bem próximo da Coreia do Norte. Os Estados Unidos têm, desde a Guerra da Coreia, cerca de 28.500 militares na divisa com a Coreia do Norte, enquanto a Coreia do Norte tem praticamente todo o seu exército, concentrado ali cerca de mil homens e mulheres, bem ali na divisa com a Coreia do Sul e acredita que esses exercícios militares que são liderados pelos Estados Unidos em conjunto com o Japão e a Coreia do Sul, são exercícios para a qualquer momento invadir a Coreia do Norte. Tiago, Tiago.